Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Beto, o resto é virar lá, é virar lá pra currar Tentei me apegar por ela, mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela, eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvidão e não me apego nessas loucas Queda sentadão, brota a chape, tira a roupa, vai ser botadão, tô colocadão Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser plock, plock, com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser plock, plock, com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento não Aê DJ Marcos Vinícius, pitbull pra Beto O resto é virar lá, é virar lá sua corrada Tentei me apegar por ela, mas não vai dar certo não Ela disse pra eu ficar com ela Eu vou ter que deixar o meu bailão Mas eu sou da vida louca, muito envolvidão e não me apego nessas loucas Queda sentadão Queda sentadão, brota a chapa e tira a roupa Vai ser botadão, tô colocadão Mas nada de romance, eu não sirvo pra isso não Que hoje vai ser plock, plock, com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Que hoje vai ser plock, plock, com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu plantão Você tá muito emocionada, querendo o meu coração Mas você sabe que bandido não tem sentimento não Não tem sentimento não Não tem sentimento não Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Beto O resto é virar lá sua corrada Aê DJ Marcos Vinícius, Pitbull pra Beto